A CIDADE NO BRASIL 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 Irma, 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 da garriba xa amor que mil aleo, comente dos russos e seres criados. Irma, no gozeu cano in su jubileo, sós que tal non nos apodocado. Irma, si zuncu doi poetas sepultados, zitzino que los apis pintor teo. Irma, de humiguerre da carena zana, cumbato gota zitzia malagana. Irma, de humiguerre da carena zana, de humiguerre contra a mie. Irma, e guerra onde paghimo ogni tanto. Irma, no pa feritas, no bin da pianto. Irma, na guerra non paghimo surrierie. Irma, per osi muris incostando o santo, pazzo la paghimo santo puro a ti. Irma, ma pare santo de diverso loco, pesa su pedo e cucuro a su fogo. Irma, de humiguerre da carena zana, irma, in cúe, provo desco stazente divertire. Irma, de humiguerre da carena zana, irma, de humiguerre da carena zana, irma, ma pare santo puro a ti. Música 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 Dizemos com o incendio dessa partida, ognuno que demonstra de ser forte, e invece vai dar dessa morte, daí como pensamos lá a sua vida. Ogni bene essa vida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha, vai. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai, e a sua morte sempre a te sozinha. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai pra mim e złora. Dizemos com o incendio dessa partida, que não diga, vai o incendio essa partida. A minha fa A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O meu cinto custa a humanidade, canto progresso e canta a ciberdade. Pema, Pema, Pema. Nós não devemos perguntar todos ou nos seguirmos o seu argumento. Pema, Pema, Pema. Pema, 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 Pema. In Olanda só o molino já pintou, todo o banco de lina nos han feito. Já lina suçou e já lina suçou, tirando a paleta e a papruta. Senza andare aqui e cair, só o molino. Sim, ma... Arturo de Santinia, de Sanna Regione. Sim, ma... Já se mente só o tú zoínos. Sim, ma... Prendi de lina e prendi de calcone. Sim, ma fin poverito, fin mischino, poi cambiado a sa professione. Sim, ma... Todo o rico no juro en dan profito, da recandosi en desucradito. Sim, ma... Prendi de lina e prendi de calcone. Sim, ma... Prima as agrovistas e vaguiada, non entendo que o sopiva e frito. Sim, ma... Prendi de lina e prendi de calcone. Sim, ma... Sim, ma... Sim, ma... Un bus a esportazione mondiale, a capi mare, viva su Giappone. Sim, ma... Un granito a bus a parte tua, non va richiesta a brossarli na tua. Sim, ma... Ma su Giappone, ue paziente gialla, arriva su granito de valore. Sim, ma... Ma no pa' arriva, che tiro de balla, capi gare di sapa su motore. Sim, ma... No pa' andare a Giappone su granito. Sim, ma... Sim, ma... Noi discorsi pazzola, se esco il fuso. Sim, ma... Tu esos tempos cantas, già pedrales. Sim, ma... Ma che il dobus sosprempos, chi che iscale, e ta e tanto, chi pighe se assuso. Sim, ma... Ma il dito che sa naves con lo strade, scono bellina, non te fa che è piuso. Sim, ma... Ma su metallo, l'importante ha un dato, e già l'inna zicana è smenticato. Sim, ma... 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 No, feta a Gigi, adesso bumbi e feri, e notti le gelanta calottiglia. Sim, ma... E posita la presa dina mia. Sim, ma... E ridi sana, regolocada, e gircappera e pedra nobinada. Sim, ma... Sim, ma... Ma... Ma di rischi su metallo, e intel fatto. Sim, ma... Na raggi da salina, l'ambocato. Sim, ma... Invece da esa pedra l'ha mirato, capitata esa pedra in ogni lato. Sim, ma... 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 E aí 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 E aí